Vamos falando agora, gente, sobre crimes, tá? Porque os crimes digitais estão cada vez mais recorrentes. Os golpistas e estelionatários usam a internet para aplicar os mais diversos tipos de golpes virtuais. Confira na reportagem. Atualmente, a internet é usada para diversas coisas. Trabalho, lazer, entretenimento, fazer pesquisas e interação com outras pessoas. Uma coisa é fato, as redes sociais são essenciais na vida de todos. E o mundo digital vem acompanhado de uma preocupação, os crimes digitais. Golpistas e estelionatários sabem que muitas pessoas guardam dados e informações importantes em seus aplicativos e usam isso para aplicar diversos tipos de golpes. Por isso, a segurança de dados pessoais gera uma grande preocupação. Acessar redes sociais, e-mails, aplicativos de bancos, entre tantas outras opções disponíveis, podem ser uma grande dor de cabeça se dados e informações pessoais vazarem. O advogado Tiago Cirata é especializado em crimes cibernéticos. Ele explica como os golpistas colocam em prática no dia a dia esse tipo de golpes. É, dentro aqui de Três Lagoas, falando da nossa realidade aqui, dos crimes digitais que acontecem com a população em comum, um dos mais perigosos que eu tenho visto são aquelas que têm a utilização do WhatsApp. Vem alguém dizendo que é do banco, quando você tem um financiamento atrasado, alguma coisa, essas pessoas têm acesso a essas informações e enviam boletos falsos. Tem inúmeras ações aqui na Justiça de Três Lagoas de pessoas que pagaram por boletos, que foram enviados por WhatsApp, pessoas que se identificaram como sendo do banco, da financiadora. E aí você faz o pagamento e acaba você perde esse dinheiro, que na verdade você está dando esse dinheiro para criminosos. Então a primeira dica em relação a esse golpe eletrônico é que você entre em contato diretamente com a agência do banco para verificar a veracidade dessas informações e não pague nada que chegue para o WhatsApp dessa maneira. Mais de 300 moradores caíram na mão de golpistas e estelionatários neste ano. Entre os golpes mais utilizados estão aqueles feitos via WhatsApp. Os criminosos entram em contato com a vítima fingindo ser de bancos ou empresas, enviam boletos falsos e solicitam que a vítima faça o pagamento. Hoje em dia, o terreno na internet, quando você entra, existe muita gente mal intencionada. O índice de criminalidade na internet tem subido vertiginosamente. Então tem que tomar muito cuidado com toda vez que você for passar os seus dados, fazer um pagamento ou até receber alguma coisa. O Instagram também é bastante utilizado por criminosos digitais. Eles se passam por páginas que oferecem promoções ou descontos especiais. A estratégia é enviar um link ou código para o usuário, onde, supostamente, ele irá ter acesso à promoção. Ao clicar no link, os golpistas têm acesso a todos os dados bancários, contatos telefônicos, e-mails e senhas. A senadora Tereza Cristina foi uma vítima dos crimes digitais. Na terça-feira, 13 de junho, ela fez uma denúncia sobre uma tentativa de estelionato por meio de um perfil fake de seu Instagram. A conta falsa pediu dinheiro em nome da parlamentar. A conta fake tem 3.911 seguidores, fotos e históricos da vida política de Tereza Cristina. Em seu perfil oficial, a senadora alertou sobre os pedidos de dinheiro e orientou sobre os procedimentos para denunciar o perfil do estelionatário. Atualmente, os golpistas têm utilizado o imposto de renda para aplicar em golpes. Eles se passam pela Receita Federal e enviam e-mails aos contribuintes dizendo que, supostamente, caíram na malha fina. E esse e-mail contém um link de direcionamento. Porém, ao acessar esse link, os contribuintes passam todos os seus dados pessoais e informações aos golpistas, que futuramente irão utilizá-los contra as vítimas. Por isso, é preciso ficar atento com os e-mails em nome da Receita Federal. O advogado, Thiago, comenta que a Receita Federal não faz esse tipo de contato com os contribuintes. E, por isso, a tensão deve ser redobrada. Isso é feito únicamente para roubar os seus dados. Então, não clique. A Receita Federal não faz esse tipo de comunicação dessa forma. Se você tiver dúvida, converse com o seu contador, com o advogado ou com a própria Receita Federal. Não ingresse nesses links. Apesar dos crimes digitais aumentarem a cada dia, algumas dicas podem evitar esse tipo de situação. Entre elas, estão. Não fornecer dados pessoais e bancários para desconhecidos. Sempre que possível, entrar em contato por telefone com o banco, loja ou instituição financeira que estiver negociando. Não realizar pagamentos para pessoas que não conhecem. E não clicar em links sem antes saber a veracidade do que foi informado. Os prejuízos causados são, muitas vezes, irreversíveis, pois não é possível recuperar dinheiro perdido em vendas falsas ou no famoso golpe do Pix falso.